O programa Zona Esportiva, apoio cultural, ótica Santos, visivelmente a melhor, Umbra, seja o protagonista da sua própria história, Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa, Rio Branco Imóveis, espaço vôlei com vida, assista o Campeonato Cidadino de vôleibol. Olá, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta, ao meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET, você assiste simultaneamente no YouTube. Final da tarde nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode ali acessar o Facebook ou Instagram, dar uma olhada no convidado que esteve aqui durante o dia, ou até mesmo ver programas anteriores que ficam alojados e dar uma relembrada dos assuntos aqui posicionados. Nossos apoiadores culturais são o Otica Santos, visivelmente a melhor, óculos de grau completo com lentes anti-reflexo a partir de R$ 199,00 e ainda parcela tudo em 10 vezes, sem juros em todos os cartões. O Otica Santos fica na Austro Gil, do número 31. UBRA, desconto de até 80% para investir na tão sonhada graduação, saiba mais em ubra.br. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios, Silva Jardim 1900, fone 3027 e 3019. Espaço Vôlei, local onde a Liga Santamarense de vôleibol divulga suas atividades. Nós vamos bater um papo hoje com o professor Luiz Lemos, da Universidade Federal de Santa Maria, ele que está com a gente aqui. Tudo bem? Satisfação em recebê-lo, professor? Tudo bem, Kess. Prazer estar aqui mais uma vez, falando um pouco das nossas ações, da nossa universidade, do esporte que a gente tem, do movimento que a gente tem feito dentro da universidade. Legal. 2022 chegou, né? E a gente até nem sentiu muito, passou o voo, nós já estamos quase batendo na porta de abril, né? Mas o importante é que estão sendo aos poucos, passo a passo, retomadas as nossas atividades normais e a universidade não poderia ser diferente. Mesmo assim, vocês nunca pararam, né, professor? É, foi necessária uma adaptação, né? Uma adaptação à situação que foi colocada ao longo do tempo. Sem dúvida, prejuízos ocorreram, mas a gente tentou, de certa forma, ao máximo, manter as atividades. As atividades em algumas questões acadêmicas, sem dúvida, de forma remota, mas as atividades esportivas, principalmente falando, a gente tentou manter principalmente o atletismo, o futsal manteve as atividades, outras atividades como o judô, vôlei, handball. Então, várias equipes que a gente conseguiu manter, inclusive participando com bastante êxito no ano passado nos Jogos Universitários Brasileiros em Brasília e o retorno era tão esperado, é tão esperado para a gente poder realmente estar no dia a dia, né? Estar na beira da pista, no campo, na quadra, enxergar as evoluções. Sem dúvida, o nível técnico, o nível pedagógico disso também, porque acaba que os acadêmicos vão poder interagir mais com acadêmicos atletas e com outros atletas não acadêmicos. Então, faz muito tempo que a gente estava querendo esse momento e estou muito contente de a gente estar enxergando agora esse retorno próximo. De certa forma, a gente já está próximo, alguns projetos já voltaram, mas, assim, aquele movimento da universidade, aquela coisa linda de muitas pessoas, isso me brilha os olhos, estou louco para as coisas voltarem a acontecer. Mesmo com a pandemia, com o corte de algumas verbas que aconteceram, mas o projeto se manteve, né, professor? É, o nosso núcleo, o Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde, ele tem conseguido movimentar as coisas de forma geral. Então, a gente conseguiu aproximar muita gente de muitas modalidades, sendo talvez um local, tu precisa pensar em esporte, muito embora existam outros professores e excelentes professores que trabalham com esporte e que também não estão junto ao núcleo, mas quando a gente pensa, qualquer pessoa, ah, preciso buscar o esporte, o núcleo é um bom caminho de encaminhamento ou de melhoramento, de buscar esses resultados. Então, a gente conseguiu manter o nosso projeto, eu junto com o professor Gabriel Prank, que coordena o futsal em especial, mas também nos ajuda em todos os trabalhos, né, coordenador também comigo. E a gente tem conseguido, desde o início de 2017, o núcleo se manteve numa grande ascensão. A pandemia, como a gente sabe, teve esse dificultador, cortes de verbas, como o senhor coloca, sem dúvida dificultam, mas o trabalho tem sido realizado com bastante êxito e a gente enxerga muita coisa boa pela frente. A universidade, eu enxergo particularmente, em pouco tempo, a universidade como um polo do esporte de Santa Maria e da região. Não só um polo acadêmico, como já é de excelência, um polo de pesquisa, como já é de excelência, mas retornando alguns anos atrás, quando a gente tinha o Centro de Educação Física e de Esportes, como o número um do Brasil, também na área acadêmica, mas na área esportiva, né, equipes famosas, como a de handball e outras tantas, basquete, que fizeram história na nossa cidade e no país. E eu acho que esses dias estão se aproximando a retornarem. Estão ali, ali, batendo na porta. Mas me diga uma coisa, no ano de 2021, o que a gente poderia destacar dentro do projeto? Quais as atividades que o senhor particularmente destacaria aí? Bom, não dá para deixar de lembrar a nossa pista de atletismo, que está em construção ainda. A gente está ansioso pelo início dela, pela obra ser entregue. Então, ao longo do ano, a obra parou, retornou, parou, retornou, mas está em andamento. Está prestes a sair, mas depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas o principal, eu diria, foi a participação dos Jogos Universitários Brasileiros. Foi uma primeira vez, pelo menos desde que eu tenho conhecimento, que a universidade foi com tanta gente para os Jogos Universitários Brasileiros. Nós estivemos em Brasília com 47, a delegação tinha 94 pessoas do Rio Grande do Sul, 47 eram oriundos da UFSM. Então, estava eu e mais 46 alunos atletas, participando em várias modalidades, conquistando medalhas e troféus em várias modalidades. O atletismo foi, sem dúvida, uma das modalidades que mais se destacou. Trouxe cinco medalhas individuais, ficou em quarto colocado por universidade no atletismo, ou seja, num hall gigante de atletas. O próprio Paulo André, que está hoje na televisão, estava competindo junto nas pistas. Nós tivemos um aluno nosso em terceiro, nos 100 metros, e o Paulo André, que está lá no programa da outra emissora, ganhou essa prova, estava lá junto. Nós tivemos medalhas no Decato, medalhas nos revezamentos. Isso foi muito bacana. Além disso, nós tivemos participação no voleibol, no handball, tudo com bons resultados, medalhas, não vou citar todos aqui. O judô participou também. E a modalidade acadêmica, que é aquela científica, que a gente conquistou o ouro, né? Isso foi muito bom, mostrando que o nosso trabalho, ele realmente não é só prático, e a prática é extremamente importante, mas ele é prático, ele é teórico, ele é científico, ele é um desenvolvimento de conteúdo, né? Então, tem um subsídio por trás, tem um embasamento, e a pesquisa aliada ao esporte, sem dúvida, aliada à extensão, aliada a essas questões de movimento, é o que mais nos dá prazer de enxergar que a gente está fazendo um trabalho que está seguindo todas as frentes que a universidade propõe, né? Em ensino, pesquisa e extensão. Então, assim, eu diria que as principais ações na nível esportivo foram essa, estrutural a pista e pedagógico de iniciação, os nossos projetos de iniciação ao atletismo, que a gente acabou conseguindo dar o pontapé inicial no projeto em São Cepé, que temos hoje um núcleo muito forte, o professor Fábio Vargas nos ajuda lá, é um grande, um grande incentivador, e também o projeto em Cacequi, são dois municípios pertos, que a gente tem hoje braços da universidade, né? E estamos, em pouco tempo, já descobrindo talentos, já tivemos atletas, alunos atletas, desses municípios participando do estadual das categorias de base, medalhas sendo conquistadas. Então, vários movimentos estão acontecendo. Também em Nova Palma, aqui, a gente mantém o projeto de canoagem, também é muito bacana, nas sextas e nos sábados, o balneário, belíssimo balneário, Leite de Nova Palma. Toda a comunidade pode aproveitar os caiaques, os nossos instrutores, mas muito mais que isso, né? Tem um grupo de crianças do município, no contraturno escolar, que está lá tendo aula de canoagem, está se desenvolvendo, e quem sabe daqui a pouco vão ser futuros atletas, quem sabe não, pode só ter uma experiência de vida no esporte náutico, dando valor para a sua terra, conhecendo o seu rio, a sua orla ali, valorizando o seu espaço. E isso é bom para a formação de pessoas. Então, eu fico muito contente quando a gente fala dos nossos projetos, que a gente vê que a gente está conseguindo movimentar muitas coisas e fazendo um bem para muita gente, né? Isso que é importante. Sem dúvida. Bom, o atletismo, com todas as dificuldades com a pista em obras, foi um dos destaques. Como isso aconteceu pelos projetos fora de Santa Maria ou esforço individual e também com a participação de vocês? Explica para a gente como conseguiu esse destaque com todas as dificuldades que vocês tiveram. Bem, sem dúvida, a participação individual, a dedicação do atleta, o atletismo, por si só é uma modalidade individual, mas tudo que é individual não se faz sozinho, né? Então, isso que é o mais importante. A gente pensa, às vezes, o individual tem mais gente por trás do que um coletivo. Mas a dedicação dessa gurizada e dessas gurias e gurizes que tiveram em Brasília merece esse destaque, né? Muitos se mantiveram, aproveitaram da pandemia para realmente treinar sozinho, se afastar. E aí, cada um tinha um horário de treino, cada um tinha um local de treino, cada um uma cidade treinando, uns em Venâncio, outros mais aqui no interior, outros aqui em Santa Maria mesmo. E isso manteve o êxito, o resultado bom. Porque a pandemia era para todo mundo, então, eu acredito que quem conseguiu aproveitar, inovar ou conseguiu manter-se em movimento, manter-se ativo, colheu os frutos, né? O maior dificultador, sem dúvida, foram as provas de revezamento, né? Que tu precisa ter toda uma sintonia. Mas isso a gente acabou, essa sintonia fina, fazendo mesmo lá em Brasília, né? Cada um chegou mais perto do seu melhor. Alguns treinos aconteceram aqui em Santa Maria, sim, de revezamento. A gurizada veio, cada um da sua cidade, a gente planejou isso. Isso aí a gente conseguiu dar uma orientação. Mas a sintonia fina a gente aproveitou lá em Brasília mesmo, nos dias que anteciparam a nossa prova de revezamento, que foi o nosso grande resultado no revezamento, que foi a prata, né? No 4x100, masculino. E aí isso nos deixa muito contentes. É uma evolução. A cada Jogos Universitários Brasileiros, as medalhas vão melhorando, a cor delas vão ficando mais bonitas, vem do bronze, vem para a prata. E esse ano a gente sonha com retornar, né? Esse ano os Jogos também vão ser em Brasília, também agora em setembro, de 18 a 25, se eu não me engano. Claro que antes tem a etapa estadual, mas a gente já está pensando no nacional, porque a gente sabe que na estadual a gente vai fazer o melhor possível, vai conquistar essas vagas. Então, se der tudo certo, queremos, quem sabe, esse ano, me descalmar um ouro, que ainda não veio no atletismo. Pois é, falando em canoagem também, uma época eu me lembro que Santa Maria era um destaque em canoagem, tinha um belo projeto, né? Que era ali no lago, aqui no cantinho Clube Comercial, aí depois deu uma parada, né? Vocês estão resgatando isso aí agora. É, dá para a gente falar que a canoagem de Santa Maria tem alguns marcos históricos, né? Então a gente pode iniciar sem dúvida no Clube Comercial, né? Eu gostaria de fazer um destaque especial para o meu pai, que foi o fundador, o criador do projeto, Canoagem na Escola, e em 97, vai fazer 25 anos esse ano, 25 anos que a canoagem está em Santa Maria. E nesses 25 anos, ali sim começou, o projeto cresceu, tiveram atletas na seleção brasileira, eu particularmente tenho muito prazer também de dizer que foi o primeiro no masculino a estar junto à seleção, junto com a Carolina Corriere na época, ela no feminino. E de lá para cá o projeto cresceu muito, exportou atletas e o clube, por problemas, diversos problemas, acabou não tendo mais o esporte ali. A gente já não estava mais na diretoria, enfim. No retorno de alguns atletas, em especial o pessoal lá do Campete, o Givago, o Gilvan, eles conseguiram implementar um novo projeto. Esse projeto, então, seguiu parâmetros similares ao projeto que era o Canoagem na Escola e deu um novo início para a canoagem. Um novo início, não. Continuou dali onde andava. E também voltou a ter excelentes resultados. Ano passado até teve o Campeonato Gaúcho ali na barragem mesmo, com o qual até pude participar, retornei a competir. Depois de 20 e poucos anos, ainda fui vice-campeão gaúcho. Foi muito bacana. Mas, então, esse também é um projeto. E dentro da universidade, enquanto docente, a partir de 2017, eu senti que eu podia dar esse algo mais. A gente já tinha iniciado um projeto na universidade no tempo que eu era acadêmico. Então, aí a gente conseguiu botar os caiaques da universidade na água, tanto aqui no lago da universidade, aquele lago que fica atrás do Centro de Educação Física e Desportes, quanto esses projetos em extensão, como o exemplo que eu acabei de colocar em Nova Palma, que também a gente tem conseguido dar uma fortalecida. E, sem dúvida, independente de ser na barragem, ser lá no Assasud, ser em Nova Palma, a gente está fomentando um esporte náutico maravilhoso na região central do estado. Em parceria, por exemplo, com a Associação Santamarensa de Esportes Náuticos, que a gente pode estar buscando essa aproximação, a gente acredita que, em pouco tempo, a gente vai poder estar ampliando ainda mais nossas ações. Então, a gente anda conversando para conseguir aproximar e fazer um trabalho ainda mais de excelência. A gente sempre tem algum outro projeto, algum outro trabalho que a gente mira para tentar chegar até ele, sempre a régua, ele que puxa a régua. Aqui, não é Caxias que tem o melhor trabalho de canoagem no Rio Grande do Sul? É, Caxias tem um projeto fantástico, eles têm muito investimento, uma diferença de investimento que acaba causando todo esse sucesso, claro. Não dá para desmerecer também o trabalho, porque sem dinheiro, com dinheiro e sem trabalho, não se consegue. Mas tendo dinheiro já facilita muito. Eles têm um trabalho muito bacana, mas, assim como em outras cidades do Rio Grande do Sul, tem projetos legais, do Brasil outros maiores. Nós não ficamos muito atrás. Eu acho que é uma construção que, assim como na canoagem, no atletismo, basta a gente querer que a gente chegue. Não ficamos, não. Legal. Bom, antes de falarmos na pista, o que o Núcleo projeta para 2022? O que nós vamos ter aí de interessante e alguma novidade, algum esporte diferenciado? Quais são as ideias e os projetos de 2022? Bom, sem dúvida, o Núcleo pensa em manter o que está sendo feito, manter, melhorar e buscar oportunizar esse esporte, o esporte, o esporte de forma geral, para a comunidade, para Santa Maria, para os universitários. Então, não posso deixar de destacar o atletismo e o futsal, que são dois grandes esportes que estão em alta e que têm tradição na universidade. O futsal tem jogado série ouro, junto com o professor Gabriel Prenk, como eu já falei. Estamos muito otimistas com esse ano de 2022. O atletismo também, em todas as campeonatos gaúchos que virão pela frente, em todas as categorias, manter essas categorias de base, a criançada que vem dos projetos de extensão, buscaremos ainda muitos bons resultados e estamos otimistas. Mas, sem dúvida, o que a gente pensa em nível universitário é os jogos universitários. Em nível universitário, a gente pensa em universitários, jogos universitários gaúchos e jogos universitários brasileiros. A gente quer realmente vencer por equipes no atletismo os jogos universitários gaúchos, classificar o máximo de atletas para os jogos universitários brasileiros. A equipe de vôlei, por exemplo, também já está treinando vôlei feminino, pensando nos jogos universitários gaúchos. Então, a gente está fazendo um bom movimento nesse cenário universitário. Teste de uma grande novidade, a gente está, talvez, pela primeira vez que o Rio Grande do Sul vai estar levando atletas para os jogos universitários brasileiros de praia, que acontece agora no final de abril, neste de maio, no Ceará. Então, a gente tem uma inscrição que está em andamento, a gente ainda não bateu o martelo, mas eu acredito que quase certo que estaremos indo com a delegação do Rio Grande do Sul, vai ser composta do presidente da Federação Universitária Gaúcha e mais 17 pessoas de Santa Maria. Então, nós vamos estar representando, se tudo der certo, no basquete 3x3, masculino e feminino, no handbeat, não, handbeat não, no beat tênis e no vôlei de duplas, masculino e feminino, tudo. Isso e no Ceará. Se tudo der certo, vamos fazer uma grande participação. Logo, logo, vamos ter mais informações. Como é que vocês vão fazer? Vocês já têm equipe ou vocês vão selecionar? Como é que vocês vão fazer essa... Como é que vocês vão formar esse grupo? Esse grupo já existe, já está treinando há um bom tempo, né? E por causa disso, a gente conseguiu fazer a solicitação da inscrição. Então, a Federação vai nos bater o martelo até início da semana que vem, no máximo. Então, em princípio, já está quase certo. O presidente me ligou há pouco, me falando, mas... E aí, teoricamente, vamos fazer pela primeira vez essa participação histórica, né? da equipe do Rio Grande do Sul estando neste evento nacional, então, o Nacional Universitário de Praia. E a UFSM, mais uma vez, sendo destaque. E uma coisa muito interessante que a gente tem sentido atualmente é o efeito da participação dos Jogos Universitários Brasileiros do ano passado. Antes era mais difícil, tudo era mais difícil. Por quê? Porque, ah, vamos para os jogos, vamos... As pessoas foram e viram a magnitude, que é um evento nacional daquele tamanho, uma micro Olimpíada, né? Levando para essa relação. E... E o pessoal voltou muito feliz querendo se envolver. Então, hoje, já estamos mais fáceis. A equipe de vôlei, por exemplo, nós já estamos com mais de 30, 40 meninas treinando. Então, vamos ter que selecionar, vamos ter que, de certa forma, achar um jeito de diminuir isso ou de dividir em dois grupos, né? E tudo isso aconteceu graças a esses jogos. Os próprios jogos de praia agora, quando a gente colocou essa informação, ah, teremos jogos de praia no início do ano, de janeiro, eu já tinha grupo para todas as modalidades e outras que não estão aí. Mas a gente teve que selecionar por questão de custo, né? O governo do estado provavelmente vai estar pagando as passagens aéreas, né? Então, isso tudo dependeria, esse número de pessoas que eles iriam mandar. Mas a gente está muito feliz, assim, com o movimento que a gente tem feito. O movimento do movimento, né? As pessoas enxergando o movimento como uma coisa importante. Falamos aí em vôlei feminino, vôlei de quadro, teve uma atleta convocada agora recentemente, né? Exatamente. Na seleção. Exatamente. A Eduarda Sante, né? Doutorando lá da nossa universidade. Ela compôs a equipe que esteve em Brasília nos Jogos Universitários Brasileiros ano passado, conquistou medalha lá. E essa participação rendeu os holofotes para a equipe gaúcha de surdos. Nossa, tem uma surda lá. Vamos chamar para avaliar. E essa avaliação foi tão positiva que o técnico nacional também observou e chamou ela para fazer um teste. Ela foi a São Paulo, fez o teste e hoje ela está convocada para a Seleção Brasileira para a Surdo Olimpíadas. Então, isso é muito bacana mostrar que o nosso trabalho de certa forma por ter oportunizado essa ida, por ter oportunizado essas vivências, pelo trabalho dela, a dedicação, mas a gente conseguiu fomentar isso. Foi observado lá e hoje vai estar dentro da equipe nacional que representará o Brasil nos Jogos Olímpicos dos Surdos. Vai ser em Caxias do Sul. Caxias do Sul, para a Olimpíada. Eu estou muito contente. Eduardo é uma grande guria e ela incentiva as outras. Então, vai movimentando. Vai puxando. Mas é muito bom isso. Uma coisa vai puxando a outra. O futsal também já está pronto para recomeçar a Série Ouro. Infelizmente, vai ser a única equipe de Santa Maria, porque a União vai disputar a posição de ser pé. Então, vamos ter que todos ficarmos focados na UFSM. Melhor, tem que focar na UFSM. Nossa Universidade é a raiz da nossa cidade. De certa forma, é uma lástima a União ter escolhido, mas foram questões necessárias, talvez nas questões políticas, questões financeiras. Realmente não conheço, desconheço a negociação, mas eu sim estava a par do assunto. Mas, sem dúvida, torcer para a Universidade é muito bom. Eu fico muito feliz, porque a nossa Universidade tem história em tudo, no esporte também. E todo santamarense tem que, de certa forma, gostar um pouco da nossa Universidade, dar valor para o trabalho que é feito ali. Então, torcer para o UFSM futsal também é uma coisa muito bacana. E me parece que tem dois esportes que vão, não sei se o termo do exato seria renascer, mas vai ser feito um trabalho de base nas escolas, que deve ter sido feito há muito tempo, que parece que vai começar agora, que é o basquete, que tem um projeto que vai trabalhar junto às escolas, e o voleibol, que agora fez um convênio com o Marítimos, a equipe de futebol profissional que resolveu fazer uma equipe de voleibol e também vai fazer um trabalho nas escolas. Isso é importante, professor, porque vai gerar novos atletas que vão acabar desembocando no seu núcleo. Perfeito. E o grande movimento que a gente enxerga é isso. Os profissionais da educação física têm esse dever, essa possibilidade de mudar essas vidas, independente de ser o marítimo, de ser o projeto de vôlei, ou de ser o projeto do Luiz Fernando, ou do outro projeto, a gente tem que fazer, oportunizar para essa criançada. Cara, eu lembro quando eu era pequeno, eu não parava em casa, eu estava sempre fazendo alguma coisa, eu jogava do primeiro horário ao último horário, tudo que pintava na frente. As crianças, hoje em dia, não têm isso, por todas as questões do mundo atual, criminalidade, enfim, insegurança. O próprio Estado não tem condições de dar estrutura para que a potência nas escolas, então, pelo menos, a iniciativa privada auxilie. É muito bom poder ver essas ações e a gente sempre tenta auxiliar o máximo que for possível, então, fico muito feliz com movimentos nesse sentido. Bom, professor, e a pista, a lina dos olhos? Essa guria está vindo. Estou muito contente, a gente, nessa pista, ontem, eu estava na universidade, eles estavam passando uma última camada de uma resina, que o pessoal da obra teve que ficar 10 dias olhando para a pista por causa da chuva, eles não podiam passar nada, então, tínhamos 15 operários esperando passar a secar, porque não dá bolha, coisa, então, agora passando essa camada, logo na sequência virá a camada final, que é a camada externa, com aquele granulado, pintura, e aí nós vamos poder trazer grandes eventos para Santa Maria, fazer uma parte pedagógica fantástica, vai ser muito bom, para a nossa cidade, para a nossa Santa Maria, para a nossa universidade, eu acredito que logo, logo ela está aí. Pois é, quando começou a ideia da construção dessa pista, o senhor não foi chamado de visionário? Eu escutei quanta coisa, Tchê, eu escutei, porque foram mais do que duas ocasiões, se não me engano, três ocasiões, que anunciaram uma suposta pista para Santa Maria, eu nem era docente na época, talvez eu estava na graduação ou antes disso, e não veio, e não veio, e aí, mais uma vez, acharam que dessa vez não vinha. Eu diria que escutei muita coisa, escuto até hoje, a gente, ah, não vai vir, ah, demora por isso, demora por aquilo, mas teve pandemia, o material de obra-prima, material inicial ali para a obra, encareceu, então, a empresa teve dificuldades, mas nós vamos entregar uma pista belíssima, nossa, a empresa, mas eu fico muito feliz de certa forma ter ajudado nessa construção, não é só minha, certamente não, mas, mas a gente vai ter um espaço ímpar para fazer muita coisa, Santa Maria vai, e outra, só temos pista, região metropolitana, Caxias, Lajado, e Osório, e agora Santa Maria, e agora Santa Maria. Tem alguma, alguma programação especial aí, prevista para a abertura da pista, para a inauguração da pista? Antes de ontem, eu conversava com o professor Rizzati, chefe de gabinete do nosso reitor, falando sobre isso, nós temos que planejar essa inauguração, então, conversei também com o dono da empresa, liguei para o Décio, que é o proprietário da Play Piso, cara, eu preciso de uma data que tu vai me entregar, porque eu tenho que articular tudo isso aí, a gente tem que fazer essa festa da entrega, então, assim, não tem hoje ainda para ter dizer, ah, vai ser dia tal, o que vai ser, mas que a gente vai fazer um grande evento, vai chamar autoridades, que a gente quer fazer um movimento, talvez uma competição, a gente quer fazer um troço muito legal, para glorificar, para comemorar esse chegado para a nossa cidade. Que legal. Bom, inaugurada a pista, o retorno das atividades presenciais vai ser muito importante, muito esperado, desejado, que a partir dali também novas opções de trabalho diferenciado, inclusive alunos que vêm de fora da cidade, que pode, de repente, ser aproveitados, né, professor? Não, e, além dos alunos, né, atletas do Brasil todo, aproveitando todos os laboratórios que a universidade tem na parte de atividade física, que ficam dentro do prédio, do SEFT, do prédio da educação física, ou seja, 20 metros de distância da pista. Então, na ocasião, ano passado, também o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo esteve em Santa Maria e nós falamos muito sobre essa possibilidade de Santa Maria ser um polo de avaliação nacional do atletismo. Então, nós temos uma pista, teremos uma pista padrão ouro, teremos os laboratórios padrão ouro para avaliar, é só trazer os caras. Então, isso vai ser muito bom também, somando aos acadêmicos, eu acredito que em pouco tempo vamos estar formando mais treinadores, mais professores que vão estar vinculados ao esporte, em especial, nesse caso, ao atletismo. E isso, sem dúvida, para Santa Maria, mais uma vez, é protagonista, chama atenção, bota os holofotes no nosso trabalho. Então, estou muito contente com essa chegada. Alguma coisa para complementar, mas professor? Não, estou tudo tranquilo, muito obrigado pelo espaço, sempre é muito bom a gente poder estar vendo, contando e relembrando para a comunidade o que a gente está fazendo e lembrar que a universidade é pública, a gente quer o máximo de pessoas envolvidas, se o telespectador está olhando lá, poxa, eu quero praticar atletismo, eu quero praticar atividade, eu sou universitário e quero me envolver na pesquisa, vem para a gente, nos liga, procura as nossas redes sociais, que vai ser um prazer poder estar somando forças, quanto mais gente com boas intenções, a gente faz acontecer as coisas. Professor Luiz Nemus, muito obrigado pela sua presença, vamos torcer para que tudo dê certo e abril tenhamos uma grande festa nessa inauguração. Vamos, vai dar tudo certo, pouca chuva, logo, logo a pista está aí, precisamos de chuva por outros motivos, mas a pista precisa de um tempinho seca e vai ser uma grande festa. Muito obrigado, Teste, muito obrigado a todos os telespectadores, é isto. Legal, grande abraço. Estamos indo embora, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, ótica Santos, visivelmente a melhor, Umbra, seja o protagonista da sua própria história, Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa, Rio Branco Imóveis, espaço vôlei com vida, assista ao Campeonato Cidadino de Vôleibol, Cidadino de Vôleibol,